Olha, DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Colei na casa verde, zintoquei o robozão O baile é na favela, vamos junto pro peão Os kit é da hora, eu tô trajado na lacoste Tocar de dois escape, a tenera e a transalpa Puxei corte de giro, os bicos se incomodam Os robôs aqui pra nós, só tem que ter uma roda Escaleta tá ligado, nas curvas 180 Puxei no grau bolado, quero ver se tu me aguenta Sou aqui da zona norte, quebrada de respeito E é só moleque bom, que nós bate no peito Nós puxa a responsa, disciplina na quebrada Se vir a viatura, vai ter que puxar a placa Solicita o cupom, mas não consta nada Cê tá perdendo tempo, porque a nave não é roubada Sigo minha caminhada, firme e forte na missão Vou conquistar o mundo, sem tirar meus pés do chão O dinheiro faz de tudo, até falsa amizade Não vem atrasar meu lado com papo de falsidade Colei na casa verde, zintoquei o robozão O baile é na favela, vamos junto pro peão Os kit é da hora, eu tô trajado na lacoste Tocar de dois escape, a tenera e a transalpa Puxei corte de giro, os bicos incomodam Os robôs aqui pra nós, só tem que ter uma roda Escaleta tá ligado, nas curvas 180 Puxei no grau bolado, quero ver se tu me aguenta Sou aqui da zona norte, quebrada de respeito E é só moleque bom, que nós bate no peito Nós puxa a responsa, disciplina na quebrada Se vir a viatura, vai ter que puxar a placa Solicita o cupom, mas não consta nada Cê tá perdendo tempo, porque a nave não é roubada Sigo minha caminhada, firme forte na missão Vou conquistar o mundo, sem tirar meus pés do chão O dinheiro faz de tudo, até falsa amizade Não vem atrasar meu lado com papo de falsidade O dinheiro faz de tudo, até falsa amizade Não vem atrasar meu lado com papo de falsidade Não vem atrasar meu lado com papo de falsidade DJ Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas Vem atrasar meu lado com papo de falsidade Na casa verde, desntoquei o robozão O baile é na favela, vamos junto pro peão Os kit é da hora, eu tô trajado na...